Santo, Santo Santo é o Senhor Santo é o Senhor Digno, digno Tu és digno Digno É o Senhor Anjos cantam E se prostram Céu O cem de terra O adoram Anjos cantam E se prostram Céu O cem de terra O adoram Santo Santo Santo, Tu és, Santo, Santo, Santo és, Senhor Tu és, Santo, Tu és, Santo, Santo De que não Anjos cantam e se cortam Céus e terra no aborão Anjos cantam e se cortam Céus e terra no aborão Anjos cantam e se cortam Céus e terra no aborão Anjos cantam e se cortam Céus e terra no aborão Anjos cantam e se cortam Tu és, Santo, Santo Tu és, Santo Tu és, Santo Tu és, Santo Tu és, Santo Chega no doi 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 Você é tui Chega no doi Doi Saindo Santo Senhor, Senhor Santo Senhor 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 Senhor, Senhor Senhor, Senhor Senhor Oh, yeah Só Tu és Digno de louvor Digno de todo o coração Toda honra, toda glória Seja dada somente a Ti, Senhor Digno Digno Tu és o meu louvor